Música Eu digo a vocês que é uma fé tão grande no São Benedito, uma tradição de família, é tipo uma preparação, é como o deito. A Pétre, a Mestre é grande e poucos são os escolhidos. Esses escolhidos nós falamos que é aquela união São Benedito, daquele povo cristão, que cada vez mais tem como expor essa religiosidade, essa condição que passa de pais para filhos, de nossos antepassados, que é uma responsabilidade muito grande, principalmente hoje. São Benedito, a sua casa cheira, São Benedito, a sua casa cheira, cheira cravo e cheira rosa, cheira flor de laranjeira, Para muitos é a maior extensão e participação popular e reúne milhares de pessoas todos os dias na Igreja do Rosário e São Benedito. É uma festa que tem sua tradição desde o início da criação de Cuiabá. É uma das mais tradicionais festas do povo cuiabano, a demonstração de fé, de confraternização entre as famílias cuiabano e a todos aqueles que vêm para cá e que fixam sua residência em Cuiabá. Que beleza é Cuiabá, São Benedito, o festeiro da cidade, jura que a felicidade hoje em dia mora lá. São momentos em que vários grupos da cidade e de todo o estado se reúnem para as danças típicas do ciriri do cururu, a dança do povo e também a dança dos maceratas. Mas esta igreja aqui, ela começou com a irmandade de Nossa Senhora do Banho do Rosário. E não aconteceu uma expansão maior para fora da igreja. A do São Benedito espanhista tinha até a cavadão. A culinária refleta de sabores é também uma das marcas da festa. Mas não poderia ser diferente quando se trata de alguém reconhecido como santo cozinheiro. Eu digo para vocês o seguinte, a festa é uma tradição, né? A culinária típica Cuiabana, a paçoca do pilão, Maria Isabel e outros segmentos que tem. Então é uma coisa que é muito gratificante para a gente que é catônico, que é praticante, que vem buscar Deus agradecer todos os domingos. Música Além de manter viva a tradição, a festa de São Benedito tem caráter social. Os recursos arrecadados são revertidos para a comunidade carente da paróquia. Eu acredito que as pessoas que são devotas, São Benedito, eu digo, eu sou até suspeito de viver, porque são inúmeras graças recebidas. Música São Benedito, o festeiro da cidade, jura que a felicidade hoje em dia mora lá. Fui a maior história, fui a maior tradição, fui a maior alegria, eu sou um Benedito no coração. Sou devoto de São Benedito, até já danço o rasqueado. Sou devoto de São Benedito, até já danço o rasqueado. Sou devoto de São Benedito, até já danço o rasqueado. Fui a maior tradição, 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 fui a maior tradição,